No Vale do Aço, a Polícia Federal cumpriu em Ipatinga e Santana do Paraíso mandados de prisão, busca e apreensão em desfavor da turma e do tráfico internacional de armas, né? É pra combater o tráfico internacional de armas. Eu começo com ela, Gisele Ferreira, que já está chegando aqui. O seu bom dia vai junto com o Feliz Dia da Repórter, Gisele, pra você. Bom dia! Obrigada, Nico. Bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Pois é, a Polícia Federal tem realizado constantes operações aqui na região do Vale do Aço e agora Santana do Paraíso e Ipatinga foram alvo dessa operação e onde foram cumpridos dois mandados de busca e um de prisão. De acordo com a Polícia Federal, a organização criminosa possuía atuação na fronteira do Brasil com o Paraguai. As investigações tiveram início a partir de uma apreensão de um fuzil calibre 556 encontrado em Ponta Borã, no Mato Grosso. E, de acordo com as investigações, teria uma ramificação dessa organização criminosa aqui na região do Vale do Aço. Este armamento, de acordo com as investigações da Polícia Federal, ele seria levado para Belo Horizonte, escondido em um veículo. E, de acordo também com a Polícia, a Polícia Federal suspeita de que o armamento de grosso calibre fosse usado em roubos a bancos. Nico, olha só. E as investigações agora buscam a identificação de quem faz parte desta quadrilha e que também realizavam lavagem de dinheiro provenientes das ações criminosas. Nico, volto com você. É, vamos aguardar os desdobramentos dessa operação. E aí, eu vou aguardar.